Fala gente, que hoje estamos fazendo um vídeo aqui, então se inscreva aí. Vixe, a torre do bicho. Nossa, boa lima. Eu fiz a limão Eita, mamãe Nossa! Eu sei que tem uma pessoa aqui, que eu to ouvindo. Ah! Olha a Isabela! Uh! Me listo! Peraí! Me listo e a escada primeiro, para poder... É a base. A escada, a escada é a base. Aí! Um! Me diz o que ela tentou fazer aí. Eu quero atirar aí. Bum! Vixe, Marinho! Eita! Vai cair a tudo, meu! Só falta aquela parte. Vai! Aí! Uhul! Eu acho que isso não foi uma boa ideia, não. Tá tentando fazer isso, mas só tá caindo. Ami! Tá caindo isso? Ó! Só não pode se levantar. Não pode se levantar. Não pode se levantar. Só não pode se levantar. Não pode se levantar. Fala! 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 Só a palma de jogar bomba, meu! O time agora foi eliminado. É. Ganhamos. Então, se você gostou do vídeo, já vai dando o seu like. Então, olha. Eu ganhei. Então, quem gostou do vídeo, dá like aí. E tchau!